Oi! A gente veio pra comprar o pão. Pra comer. Pão de cada dia, né? Você é o bebê do pão de cada dia. Agora você quer que a mamãe compre slime. E agora como que eu faço? Comprar slime ou compro pão? Slime! Slime? E você vai comer slime? Como é que a mãe fica? É duro, né? Toda vez que é um brinquedo. Eu quero. Eu quero. Exato. Vai comer. Sim? Eu não sei. Eu vou comprar o pão. Se sobrar, a mãe compra slime, tá bom? Tá bom! Você entra na cadeira de youtuber. A Poliana não tem cadeira de youtuber. O que você quer? Sorvete de zame. Hum! Meu Deus! Não vai comer coisa de sal? Não. O que que ela achou aqui? Vem aqui. O que que você achou aqui? Fraldar! Tá, mas hoje tá difícil. Ou vai comprar o pão ou vai comprar a fralda. A fralda, ela vai comprar pão várias vezes. Poliana, você tem que desfraudar. Se não dá, é difícil, né? Ó, café sem açúcar. Ó, café com açúcar. Esse aqui já não tem, acabou. Esse aqui, ó, quentíssimo. Olha como eu tenho sorte. Ninguém gosta do café sem açúcar aqui no Brasil. Ó, vou levar esse pra ela. Mas se não é essa. Porque ela já quer brinquedo. Ah, você já não tá com esse seu? Eu não, tô com esse. Você gosta da loja inteira. Não.